Olá, eu sou a Aline Fanelli e esse é o A Glória Delas, o videocast especial da Comebol Libertadores Feminina apresentado por Mastercard. Hoje a gente vai trazer o testemunho da Vicky Albuquerque, bicampeã da Comebol Libertadores Feminina em 2019 e 2021. Vamos conhecer um pouquinho da história dela, das experiências e também das reflexões desta mulher imparável no futebol feminino. Vamos conferir? Você já ganou, já jogou a Comebol Libertadores. Qual é a expectativa deste torneio, tanto individual quanto coletivamente? A expectativa é das melhores, muito alta. Por conhecer a competição, eu sei o que eu posso entregar individualmente e sei o quanto eu posso agregar com o coletivo do time. E a gente trabalhou muito, a gente vem de treinos muito intensos e a gente sabe que dentro de campo a gente pode dar o nosso melhor e sair daqui com a taça na mão. O que se sente voltar ao time agora? Eu fico feliz porque eu quero muito entregar o meu melhor para o time. Estar no time de novo traz uma sensação de satisfação porque é um time que eu amo, um clube que me fez ser quem eu sou hoje. E eu estou muito feliz e eu espero retribuir toda essa confiança que eles depositaram em mim para eles também. Qual é a sua melhor lembrança da Comebol Libertadores? Eu acho que o meu primeiro título em 2019, que foi o segundo título do Corinthians na Libertadores. Uma final muito difícil, muito disputada contra a Ferroviária, que é uma equipe muito forte. E essa é a melhor lembrança que eu tenho, apesar de ter outros títulos também, mas essa foi a mais marcante. Um dos lemas é Mulheres Imparáveis. Você se considera uma mulher imparável? Com certeza. Não só no futebol, como na vida também, porque nós enfrentamos muitas dificuldades no dia a dia, no nosso convívio, na nossa cultura. Eu considero que eu sou uma mulher imparável, eu sou ilimitada e eu quero alcançar lugares muito altos. Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? Eu acho que quando eu me lesionei, meu joelho, que eu tive que operar. E são momentos muito difíceis para o atleta, que tem que ficar longe do gramado, fazendo coisas que a gente não gosta de fazer, que é fisioterapia, ficar assistindo treino. Eu acho que o momento mais difícil para o atleta é a lesão. Vou compartilhar duas fotos. Legal. Saudade, inclusive. E o que você diria para essa menina que começou a jogar e que aqui está agora? Eu diria que ela está no caminho certo, porque desde muito nova ela escolheu isso para ela. Ela nunca pensou em outra coisa. E que ela continuasse sendo a mulher que ela é, que ela acreditasse nas palavras da mãe dela, porque a mãe dela criou ela da maneira que o mundo pediu. E hoje eu tenho certeza que se eu caminhasse o mesmo trajeto, fizesse a mesma trilha, eu teria sucesso, porque hoje eu me considero uma mulher de sucesso, por conta das coisas que minha mãe me ensinou. Então eu tenho muito orgulho dessa menininha que você me mostrou. Qual foram algumas palavras que eu fiz a mãe? Cara, minha mãe me dizia para ser muito persistente. Ela falava que eu era muito guerreira, que eu era diferente de muitas meninas. E ela tinha uma palavra que ela me falava muito, que era acreditar nos meus sonhos. Uma frase, na verdade. Acredita no teu sonho, acredita no teu sonho. Foi o que eu fiz e os sonhos eles se renovam, né? A cada dia que passa são sonhos novos e eu estou sempre acreditando neles. Então, acho que minha mãe tem um peso enorme na minha carreira e sempre vai ter na minha vida. Que mensagem ou conselho você daria para as jovens que sonham com ser profissionais? Eu diria para elas acreditarem nos sonhos delas, assim como acreditei no meu. Para elas persistirem, que as dificuldades, os obstáculos fará elas muito maiores do que elas são. E que o destino final é de muita satisfação, de muita felicidade. E pode mudar a vida delas e da família delas também. Para finalizar, alguma palavra ou frase que reflete a sua paixão pelo futebol? Seja uma mulher guerreira. Na vida e no futebol também. Eu fui na vida, eu sou na vida e no futebol, acho que pede sempre. Então, seja uma mulher guerreira. A gente agradece a Vicky Albuquerque por compartilhar conosco as histórias e as experiências dela. A trajetória no futebol feminino é um testemunho de perseverança. Desejamos a Vicky sucesso nesta edição da Comebol Libertadores Feminina. E será que ela vai levar a terceira Copa? A gente volta a se falar no próximo episódio de A Glória Delas, o videocast especial da Comebol Libertadores Feminina, apresentado por Mastercard.